Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago uma novidade aqui para o canal, que é essa placa de som externa, zonar, no SIM, ela é bem interessante, é bem bonita, tem essa abertura aqui que mostra esse software aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu aclimar aqui um pouquinho, acho que não vai pegar bem aqui, tem um software da ASUS, que é esse Sonic, é muito legal esse software aqui para edição de áudio, na verdade não é para edição de áudio, está quase um desaloque, a placa vem aqui nessa parte, que é bem legal, bem protegida, aqui ele mostra as tecnologias, ele é um amplificador, que vai de 24 a 192 bits, 24 kHz a 24 bits, aqui é um amplificador, e aqui é o Sonic Studio, que ele mostra, aqui é a mesma coisa, ele mostra a mesma coisa, Sonic Studio aqui em cima, que é o amplificador de headphone, e também usa para, ele tem o controle de microfone, ele tem o controle de ruído, e o som fica bem legal, e aqui embaixo tem mais algumas opções, que ele mostra, que é as entradas que ele tem, e tal, e o software Sonic, e aqui tem essa parte, essa bolinha aqui, que é do volume, né, se você clica, ele muda, por exemplo, de headphone, para speaker, então é bem interessante, sabe, basicamente isso, né, na caixa não veio muita coisa, deixa eu abrir para vocês verem aqui, a caixa não veio lá cara, eu comprei no Kabu, mas não veio lá cara, não sei porquê, então aqui vem a parte da placa, né, então você vai abrir aqui, e a placa vai ficar aqui dentro, ó, a placa fica aqui dentro, você pode tirar ela daí, tem essa texturzinha aqui, né, um papelãozinho, vem lá dentro, essa parte aqui, só para o enfeite mesmo, aqui vem o CD, acho que ninguém mais usa CD hoje em dia, que é uma mancada da Asus mandar um CD, né, puxa vida, um CD, um monte de papel com separado, e tem o termo de garantia também, mas, em boa parte dos papéis aqui estão tudo em inglês, ele vem essa pecinha aqui, que até agora eu não descobri para o que serve, se alguém souber aí, pode deixar nos comentários, que eu gostaria realmente saber o que é essa pecinha, não sei, que não diz nada, né, e, deixa eu mostrar para vocês aqui agora, a parte importante aqui é a placa, ela vem com esse cabo aqui USB, uma ponta USB, na outra ponta é aquele cabo de impressora, eu não consegui tirar ele, sabe, porque eu coloquei aqui que tem uma cravinha, não sai, e eu não quis forçar também para não tonificar, né, mas é aquele cabinho de impressora, que é quadradinho, sabe, eu acho que é USBB, tipo B, que essa ponta aqui no caso é quadradinho, é só gravar, é só gravar vídeo, por essa pasta manda mensagem, é, aqui, não sei se dá para vocês verem, aqui veio, tem umas manchinhas aqui, parece que o pessoal da, aqui vocês podem ver, parece que tem umas manchinhas aqui, parece que passaram álcool em gel, aqui, não sei, não sei assim mesmo, mas sei que veio essa mancha aqui, é, e quando você aplica, ó, ele muda aqui os modos, ó, esse aqui que é digital, né, speaker, e headphone, aqui tem o símbolo aqui da marca, né, ele é bem bonito, sabe, aqui, bem gostoso, aqui é o volume, né, ele também é digital, se você quiser, e aqui embaixo, tem um volume para microfone, então você pode estar na tela, aquele play aí, gravando seus vídeos, claro, claro, provavelmente foi feito para jogar vídeo, para jogar, né, para lives, mas também dá para gravar vídeo no YouTube, ela é muito boa, aqui tem o símbolo da mouse, ela é bem leve, tá, bem levinha, aqui embaixo tem algumas especificações, deixa eu colocar assim, para vocês verem, eu estou gravando com o celular, está ainda não arrumando, um pezinho melhor para o celular, mas nos próximos vídeos, a gente vai estar com novidades ainda, a placa de som é uma das novidades, eu estou esperando um microfone novo também, vai melhorar bastante o áudio, aqui ela tem uma chavinha, que é para USB 1.0 e 2.0, não sei por que tem isso, né, acho que poucas pessoas usam 1.0, né, mas se tem aqui, é porque algumas pessoas devem usar, bem interessante, e ela é bem leve, bem legal mesmo, essa placa, né, no segundo momento aqui do vídeo, eu vou, eu quero ensinar para vocês como, como configurar ela, né, porque assim, ela veio com o software, ela veio com o software no CD, e quando eu coloquei no computador, ela não baixa automaticamente o software, você tem que ir lá no site da ASUS para baixar, só que quando eu baixei o programa no site da ASUS, o programa que está lá, está incompatível com ela, que provavelmente é um mais atualizado, ou alguma versão, né, então eu tive que procurar, derrombação de trabalho, porque eu não tenho CD, né, não tenho CD player, acho que ninguém mais usa isso, e então eu vou deixar para vocês na descrição ali o software, né, e eu vou mostrar para vocês, como que vocês devem proceder para instalar, vocês vão perceber que quando eu ligar aqui a parte do computador, o áudio vai mudar muito, muito mesmo, eu vou tentar deixar esse áudio sem, sem edição, para vocês sentirem a diferença que é, o áudio com o microfone, eu não vou deixar com edição nenhuma, e com a placa de, a placa de áudio, tá bom? Então até daqui a pouco. Voltei, agora eu vou mostrar para vocês um pouco do Sonic, também como vocês podem instalar, né, o aplicativo, eu deixei aqui na, uma pastinha aqui na área de trabalho, daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês, ele geralmente, ele fica aqui, ó, depois instalado, você clica aqui perto do relógio, aguardo um pouquinho, ele já aparece, o áudio aqui, ele está no padrão, está no flat, eu vou colocar aqui, ó, nessa opção communication, ele já vai alterar o áudio, eu não estou fazendo nenhuma tipo de edição de áudio, só para vocês sentirem a diferença, o ideal é que vocês usem fone de ouvido, se vocês puderem, para poder realmente sentir a diferença do microfone, microfone, tá bom? Então aqui, ó, aqui você, quando você vai usar para ouvir música, você altera aqui os planos, né, tem vários planos prontos já da ASUS, como música, game, movies, filmes, etc. Aqui eu estou deixando o communication, que vai ficar melhor o áudio, está vendo que ele já mudou aqui a parte do microfone, né, ele tira o ruído, e também melhora a voz, essa parte aqui é no, para fone de ouvido, né, ou para caixa de som, que ele melhora a questão do áudio, ó, ele muda bastante o áudio aqui, aqui a reverberização, ou a reverb, né, palavra difícil de falar, também é para você ouvir música, então não precisa mexer, aqui ele já reconhece aqui o fone de ouvido, né, e se eu alterar ali o plano, ele vai mudar para a caixa de som, tá vendo? Ele já mudou para a caixa de som, o microfone continua o mesmo, ele está marcadinho aqui, o que já está selecionado, se eu colocar um microfone, uma caixinha de som lá, ele vai aparecer lá, mas quando eu coloquei uma caixinha de som, ele fica desmarcado, é o Sonic Studio, ou Sonic Studio, né, aqui embaixo é o tipo do áudio, se você tiver ouvido um áudio mais básico, você pode deixar em 48, 44, ou até mesmo em 192, que é quando é um áudio muito bom, né, geralmente os áudios ficam em 48, mas aqui você escolhe, você tem que mexer para poder sentir, é realmente o, é como que está ficando o áudio, né, essa parte aqui, ó, esse botãozinho, é para você poder ouvir o áudio que você está falando, se você é youtuber, ou quer fazer uma game live, uma gameplay, você vai marcar essa opção e vai usar o fone de ouvido para ouvir a tua voz, eu não gosto muito de ouvir, assim, o retorno, né, não sei, me incomoda, então eu deixo desmarcado, é basicamente isso, né, aqui tem um equalizador, quando você estiver ouvindo o som, ele vai ficar habilitado aqui, você, quando tiver uma caixinha de som, e você pode trocar, trocar aqui a equalização, se quiser citar uma música com mais grave, com menos grave, aqui embaixo tem uma opção também para aumentar o boost, quando você mexe aqui nessa parte, coloca aí, ou música, ou filme, ele altera também essa parte aqui, porque ele dá uma melhorada no áudio, é bem interessante, sabe, fica muito bom o áudio, se você é youtuber, gosta de fazer uma gameplay, eu recomendo muito essa placa, muito mesmo, eu vi vários reviews, de outras marcas, e optei por essa, eu achei que essa, realmente, super é a minha necessidade, e ela, eu estou usando um microfone super simples, o meu microfone, é um microfone de 50 e poucos reais, que eu comprei, em uma lojinha, dessas lojinhas, que vende coisas, coisas importadas, sabe, coisas chinesas, bem baratinhas, então, eu até achei que esse microfone, quando eu fui comprar ele, que achei que era uma porcaria, porque ele não é o Tomato, Tomato, ele é homogenérico do Tomato, então, eu pensei, ah, deve ser um microfone bem ruimzinho, mas não, ele é um microfone bem ok, assim, bem legal, mas com um microfone melhor, com certeza o áudio vai ficar ainda melhor, vocês podem perceber que o áudio melhorou muito, e eu não estou fazendo nenhum tratamento de áudio, do jeito que está gravado, com a placa, agora eu vou mostrar para vocês, como que vocês fazem para instalar esse software aqui, tem um novo software que a Asus dá, que ele é diferente desse aqui, na verdade, ele é o mesmo, só que é atualizado, então, ele tem um outro design, e ele não funcionava nessa placa, eu tentei várias vezes, várias, várias, mas pode ser que para você funcione, se você não tiver o CD, o CD-ROM, você vai vir aqui, no site da Asus, asus.com, deixa eu fazer desde o começo, para vocês verem aqui, asus.com, vai vir em suporte, clica suporte aqui, e vamos procurar aqui, suporte, está vendo suporte, agora, você não precisa mexer aqui, você vem aqui, entre no centro de download, coloca aqui, nome da placa, 5, já vai aparecer aqui, tem um outro modelo também, tem vários outros modelos aqui, mas a minha, no caso, é essa aqui, e aqui você vem em drives, drives e softwares, vai para um site americano, da Asus, você escolhe o seu sistema operacional, geralmente o pessoal está usando o Windows 10, mas pode ser que você use outros softwares, você vê que ele só dá para Windows, se você estiver usando Mac ou Linux, não dá, então você teria que achar outras opções, e aqui você clica em download, se esse software não funcionar para você, você pode vir e baixar esse aqui, que é uma versão anterior, é uma versão mais antiga, que é essa aqui, que eu vou deixar para vocês na descrição, é uma versão mais antiga, mas é o mesmo software, só é mais antiga, que eu consegui em um outro site americano, que eles me passaram, eu não vou instalar para vocês aqui, porque ele já está instalado, então se eu apertar aqui, ele vai pedir para desinstalar, então não vou fazer isso, então é isso pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar sobre a placa, se vocês têm essa placa, ou querem comprar ela, é bem interessante, sabe, eu comprei ele na Kabum, peguei o frete da DHL, e chegou rápido, chegou em três dias úteis, então foi bem bacana, então era isso pessoal, até o próximo vídeo, fique com Deus, e um abraço.